Olá, bem-vindo ao meu canal, Thiagão de Tudo um Pouco E como o canal bem diz, eu comento de tudo um pouco Eu queria comentar hoje a respeito das orquestras da Congregação Cristã no Brasil Por exemplo, a minha visão Eu acho que os irmãos estão Estão equivocados na maneira que eles estão montando a orquestra Por exemplo, se o objetivo é tocar suave E eles estão usando o violino como base Não é legal, cara Porque, por exemplo, existem outros instrumentos que também são suave Igual ou até mais que o violino Existem outros instrumentos de todas as famílias, inclusive Que também tem recurso para tocar uma oitava acima Igual o violino E o que se vende dentro da congregação É como se o violino fosse algo exclusivo, cara Por exemplo, a clarinete em dó, ela toca o inário uma oitava acima Mas se não tivesse ela A requinta em mi bemol tocaria com muito mais facilidade Entendeu? Então da família da clarinete Ela tem o mesmo recurso A mesma capacidade para tocar uma oitava acima Por que que ele só permite as cordas? Se o cara falar Ah, não, mas é que o violino é suave Papo furado, cara Qualquer instrumento é suave E é estridente Claro que varia um pouco na intensidade Mas se você for comparar Um violino com uma clarinete Fazer a comparação É praticamente igual Se os dois tocar na escala normal A diferença é mínima Uma clarinete Ela só vai ultrapassar um violino Se ela tiver com uma palheta maior E eu falo isso Porque eu já fui clarinetista Vamos dizer Se você tiver com uma palheta Uma buquilha 5 Uma buquilha 7 Uma palheta 2,5 3 Ou uma palheta de prástico, por exemplo Daí ela vai superar um violino Na escala normal Mas se o cara jogar Uma palheta 1,5, por exemplo Da branca Mas não tem perigo Que uma clarinete seja mais idêntica Que o violino Entendeu? Mas vamos falar A clarinete pode tocar suave Bem configurada Ou a frauta O violino Na escala normal Então são os três instrumentos Suave Na minha opinião Tinha que fazer parte Do mesmo grupo Porque no caso Da congregação Em específico Ela não pode querer Se comparar Com uma orquestra sinfônica Por vários motivos Primeiro Na congregação A irmandade canta junto E ela está em volta Da orquestra Ela não está na frente Pode ver Banda marcial Orquestra sinfônica A orquestra está arrumada Posicionada para trás Do maestro E daí o público Está na frente dela Por esse motivo Veja bem Por esse motivo Que é Corda Madeira E metal Por último Porque daí O som vai emanar Da onde está A orquestra Para o público Para chegar Igual No ouvido Das pessoas Que estão assistindo No caso Da congregação Nada a ver O pessoal Está em volta E E canta junto A melhor formação Seria do jeito Que era antigamente Soprano Com soprano Contralto Com contrato Tenor e baixo Etc Entendeu? Porque Pensa bem Pega um coitado Do irmão Que está tocando Um violoncelo E ele senta Na frente Do saxoprano No caso Eu mesmo toco Saxoprano Dá até dó Porque daí Ele não vai escutar Mais nada Ele está na frente Um instrumento Mais tridentico dele Ele vai Ficar perturbado Ali Porque Imagina Escutando um soprano E tocando baixo Então Num caso Começa por aí Eu acho que Para aplicar uma coisa Dentro de um grupo Dentro da igreja Tinha que ser analisado A base Da sua própria realidade Entendeu? Então Eu estava falando No começo Os instrumentos suaves Quando fosse Se dividir Em porcentagem De tanto e tanto Então Vamos dividir o soprano Soprano Pode ter mais instrumentos Mas vamos dizer Dos mais conhecidos Os mais suaves Cranete Frauta E violino Então vamos supor Que o cara Falar Vamos fazer 60% Dos instrumentos Mais suaves Do soprano Vamos dizer Que sobrava 40% Saxoprano E trompete Que são mais tridente Se for tocado Normalmente Porque hoje em dia Na orquestra Também tem irmão Que bota Uma boquilha 3 Num sax 4 O som O instrumento Perde totalmente O timbre Entendeu? O sax Ele tem que ser Boquilha 5 Para iniciantes 6 7 Para ter um timbre Legal Não é para tocar Estridente O cara tem que Tocar timbrano Tem que ter Aquela qualidade sonora Então vamos dizer Na minha opinião Soprano Tinha que ser Dividido Por Pelo soprano Entendeu? Pela Pelos instrumentos Que configura A realidade do soprano Ali No modo geral Na orquestra Vamos supor O cara joga lá 30 40% Do instrumento Do soprano Por exemplo Divide lá O restante Em partes iguais Por exemplo Para encontrar O tenor de baixo Vai ficar Equivalente Né? Não na teoria Né? Porque na realidade Não rola assim Então Pensa comigo Divide os instrumentos Soprano Nessas duas Caces Daí vamos Para outra Chega no Contralto Ó Nada contra Quem quer tocar Outro instrumento De Contralto Eu não tenho Nada contra Mas Contralto Na congregação Meu amigo É saques alto Não adianta Não adianta Sabe? É aquela voz Aquela ali É o que Deu certo Pela 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 quantidade De som Que tem dentro da igreja Não adianta Acho que a viola Se eu não estou enganado Que faz Contralto A trompa A trompa também Poderia dar bem Mas tem pouco E de quando vai tocar Os irmãos Parece que não se soltam Então não adianta Contralto É saques alto Vamos para o tenor Falar do tenor Tenor é trombone Saques Tenor Entendeu? E não é Veja bem Não é que eu estou puxando Sardinha Para o instrumento A O instrumento B A questão É que é o que Dá certo Dentro da orquestra Porque se você For tocar Por exemplo Você vai tocar Uma banda sinfônica Onde tem um maestro Na frente Onde os músicos São todos profissionais Está escrito Para eles lá Está escrito Para os caras A intensidade Que ele vai tocar De certo Dá certo Agora Igual eu falei Uma coisa É você sonhar Com a realidade Outra coisa É você botar em prática No caso da congregação Não dá certo Não adianta A irmandade Está em volta Nunca vai ser O número exato Equilibrado De músicos Entendeu? Então que toda a vida Deu certo Desde o começo Por que mudar agora? E eu vou falar aqui E tipo assim Eu quero que me prove Ao contrário Instrumento que dá certo Contrato Sax alto Tenor Sax tenor Trombone Baixo É tuba Sabe qual sax tem que fazer o baixo? Não é o barito não É o sax baixo Entendeu? Sax baixo Ele tem lá o recurso dele Para fazer o baixo Aí Por causa de Entendeu? Cortar o instrumento Sem motivo Entendeu? O cara tinha que fazer a comparação É o seguinte Dizer que o instrumento é estridente Papo furado É outra coisa Que é papo furado Pelo seguinte Se você pegar Faz uma gravação Faz a comparação Entendeu? Bota no orquestra Orquestra grande Um sax baixo E um tuba E fala para os dois músicos Dois músicos bons Você toca forte Toca firme E vai lá fora E grava Você vai ver Quem quer que você vai ouvir Você vai ouvir o tuba Porque o tuba Tem mais potência sonora Então veja bem Veja bem a contradição Ir lá e cortar o sax baixo Porque ele é muito estridente Não tem lógica Daí eles podem alegar Pô, ah, mas Tem músico que fez isso Fez aquilo Tá, mas é exceção Não é regra Entendeu? Então tem tanta coisa Que Que eles fazem errado Na orquestra E por que faz errado? Porque é a maneira errada De resolver um problema Entendeu? A orquestra Do jeito que era E na área 4 Era bem melhor E eu Eu tô dizendo assim Porque eu sou músico Já tô com Quer ver? Nós estamos em 2024 Tem 25 anos de músico 25 anos de músico Na orquestra CCB Já toquei Em Banda marcial Da prefeitura Né? Trompete Então Pude fazer uma comparação Dois ambientes diferentes E tal Como funciona Uma outra coisa Eu quero falar Os irmãos estão lutando Para tirar isso Eles não querem Que tenham O puxador de hino Não dá certo É outra coisa Pode morrer De tentar Nunca Vai dar certo Por que? Veja bem Se tiver Se tiver Um maestro Na frente Não precisa De puxador de hino Todo mundo Vai acompanhar Um maestro Vamos dizer É só eles Colocar Se eles não querem Um instrumento Tocando mais forte Que o outro Coloca o maestro Na frente Todo culto Daí acabou o problema Caso contrário Não vai rolar E se alguém Disser Tal lugar É assim Assado Meu amigo Lembra Não é regra É exceção E daí é o seguinte Quando você chega Num culto Por exemplo Bastante irmandade Pouco soprano Aí é a história Qual instrumento Que iria se adequar Para ser o instrumento De primeiro soprano Qual instrumento Sozinho Um instrumento Se o cara For ponta firme Ele vai conseguir Ajudar De fato Tem que pensar Sério Porque é fácil falar Entendeu É fácil falar Mas tipo assim Nessa situação Não adianta Aí seria o primeiro Soprano Quem? Saxo soprano Trompete É um instrumento É um instrumento Que vai afirmar O pulso ali Um instrumento Desse Ajuda bem Se O músico For firme Que não é o caso Hoje em dia Hoje em dia Acabou os músicos Firme De tanto Apanhar De tanto Levar Para o chão De orelha Nos ensaios Eu percebo Nos companheiros Nos irmãos Meu De banco Medo Ele tem medo Que o encarregado Escute o som Do instrumento dele Porque se escutar Meu Deus Ele vai levar Um puxão De orelha Só que Nós que estamos Um tempinho Mais para trás Você não podia Pensar assim Quando você ia Num culto De evangelização Um monte de gente Um sítio Um ar livre E você ia tocar Sozinho Ou em dois Três Como é que você vai Tocar suave Com medo Você tem que tocar firme Tocar forte Entendeu É Estou falando assim Lógico Tudo Às vezes Os 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 bão Paga Por causa dos maus Mas tudo Tem que ter um meio termo Tem que ter uma conversa Entendeu No meu ponto de vista Um músico Todos Todos eles Deviam ter Essa Esse jogo De cintura Que eu vou dizer agora Mas principalmente Por exemplo Falando do soprano Principalmente Um músico que toca Trompete Saco soprano Você tem que tocar Na igreja Sim Tocar suave Para não se destacar Junto com os outros Só que se Se for necessário Quando eu tiver Pouco soprano Ou uma situação Que seja necessária Há várias Situações Você tem que estar pronto Para firmar o pulso Porque igual eu falei Chego numa igreja Bastante Irmandade Pouco instrumento É justo Um trompetista Querer falar Eu vou tocar Eu vou tocar Na mesma suavidade Do violino Na realidade Não é justo Com o violinista Porque os dois Vão sofrer Aí vai ter que pegar Saques altos Trombone Pular pro soprano Para ajudar Entendeu Entendeu Eu acho que tem coisa Que devia ser conversado Mais livremente E daí O que acontece É os irmãos Ficarem batendo Nos coitados Não deixam ninguém Tocar Não deixam ninguém Ser feliz Na orquestra Porque Eu vou falar Bem a verdade Para você Quem tocou No Inari 4 Sabe que ele é Bem melhor Que o Inari 5 Hoje nem Vai tocar na igreja Meu Deus do céu Está tudo baixinho Suave Lento Né E vai piorar E vai piorar Pelo visto E daí Ainda Por cima de tudo Dizem que é Ah Porque Para se enquadrar No que Vontade de Deus Não é Isso Eu garanto Para você Não tem como Ser Não é possível Ser Porque Como que outras Outras instituições Você vai Por exemplo Você vai em outra Instituição Vai na Assembleia de Deus Lá Os caras Tocam a bateria Tocam a trompete Forte Louva Canta E não tem ninguém Pegando o pé deles Louvar a Deus Você tem que louvar Animado Alegre Feliz Entendeu Não pode Por causa Que aconteceu Em alguns casos Que eu fiquei sabendo De poucos casos Vamos supor Eu não sei Sinceramente Eu não sei Nem quantas Mil Ou milhão De casa De oração Da Congregação Existe no Brasil Não tem nem ideia Mas é bastante Né Às vezes Vai saber Se no Brasil inteiro Meia dúzia De igreja Sofreu Com justiça Com Um vizinho chato Aí tudo O resto Vai ter que pagar E é o que eu estava Falando lá no começo Jeito errado De resolver Um problema Entendeu Cara É Muita 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 coisa Mas falando na orquestra No modo geral É isso aí Tinha que ser Honesto Por exemplo Assim Voltando a falar Lá Pelo amor de Deus Irmãos Eu não tenho nada Contra O instrumento Violino Nem o violonista Só que O que é verdade É verdade Não pode Levantar o ego De um instrumento Assim Colocar ele Como único Sendo que Ele não é o único Por exemplo Ele não é o único Que tem capacidade Para tocar Uma oitava acima Ele não é o único Que é suave Ele não é o único Que é bonito Entendeu Todas famílias De instrumento Tem Um instrumento Que toca Na escala de cima Ó Vamos supor Eu falei no começo Do vídeo Da clarinete A clarinete A clarinete Em dó Tem recurso Toca sobrando É Quer ver ó No inário De dó Ela tem recurso Tem aquele fá Do inário Que no inário 5 Agora a nota mais aguda É fá Daquele fá Ela pega Sol, lá, si E dó ainda A clarinete em si Ela vai pegar uma menos Então as duas Tem recurso Para tocar Na oitava de cima Mas tem a requinta Que tem mais recurso ainda Na família do metal Tem o trompete piccolo Na família do sax Tem o sax Tem o sax sopranino Tem mi bemol Toca uma escala assim Então assim Todas as famílias De instrumento Tem um Um agudíssimo E tem um grave Então se você libera Para um O justo É liberar Para o outro Se você não permite Para um No caso Não é permitido A clarinete Tocar na escala De cima Oitavado E fica bonito Então tá bom A clarinete não pode Então tá bom Então o violino Também não pode É coisa assim É só ser justo A gente tem que deixar De ser Ignorante Ignorante No que eu digo É Por falta de conhecimento Tinha que ser justo Agora um grande problema Dos irmãos Dos membros Dos meus irmãos Da CCB É o seguinte É o medo As pessoas não querem falar Ah o encarregado Falou Não Então é lei E aquele encarregado Chegou outro encarregado Mais velho Falou também É lei Só porque o cara Mais velho Ele tem que respeitar Tem que respeitar Mais velho Sim Mas não Concordar com tudo É idiotice E os anciãos É a mesma coisa E os membros É a mesma coisa Tudo que dá A pessoa come Sem reclamar Entendeu Então A desigualdade Eu sou contra A desigualdade Meu ponto de vista Tudo tem que ser Conversado Até porque O país é democrático Né Mas Nós temos que ser democrático Não adianta nós viver Num país democrático E viver dentro De uma Instituição Comunista É Parece pesada As palavras Mas não é É só verdade Minha ponta é onde tem a mentira Porque Até Então Eu não consigo pensar De outra forma Mas isso aí É só um recado Para reflexão Se você chegou Até o fim Desse vídeo Eu quero Profundamente Te desejar Uma coisa Que Deus Abençoe A sua vida Em nome De Jesus Que Deus Que Deus ilumine A tua mente Que você Se torne Uma pessoa Iluminada E abençoada Inteligente Corajosa E forte Desse instante Para frente Tá bom Não deixe outra coisa Guiar a sua vida A não ser A palavra de Deus Que está contida Dentro da bríbia Palavra de Deus Igual Bríbia Sagrada Essa palavra Pode sim De fato Mudar a tua vida Temor Apenas a Deus Teme a Deus Né E Que Deus te abençoe Te ilumine E que Você Seja Uma pessoa Melhor E se puder Se inscreve Dá um like E compartilha